Eles vão envelhecer, esses caras vivem muito, né? Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos, Enoque, ó, Enós 905, Canã 910, Matusalém viveu 969 anos. Esses caras não eram humanos não, irmão. Meu nome é Alexandre Cumino, eu sou sacerdote de Umbanda, bacharel em ciência da religião, estamos aqui no Colégio Humana Sagrada Pena Branca, no terceiro episódio de uma série sobre a Bíblia, a partir de uma ótica umbandista. E de Umbanda a gente não falou quase nada ainda, Então, a Bíblia, a luz do estudo, da pesquisa, da razão, de como foi escrito e de como não foi escrito, que é que tem lá na Bíblia, e a gente está no Velho Testamento, né? A gente está ali dando uma olhada no Velho Testamento. A ideia é falar hoje um pouco sobre os patriarcas, até entender o que é esse conceito. Por exemplo, quem é semita, quem é judeu, israelita, quem é hebreu, é tudo muito confuso, né? É uma sopa de letrinhas, são muitas informações. Eu vim de uma família espírita, então, desde criança, o que a gente lia em casa era o Evangelho segundo o Espiritismo. Na casa dos meus pais, havia uma Bíblia bem grande, bem bonita, era enfeite. Não era para ler, deve estar lá até hoje, na casa da minha mãe. Minha mãe não está ao vivo aqui, ela podia dizer para a gente, essa Bíblia deve estar lá ainda, até hoje é uma Bíblia enfeite. O que se lia era o Evangelho segundo o Espiritismo. E uma coisa ficava muito clara. Quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, algo fica muito claro. É preciso uma chave de interpretação para entender o que a Bíblia quer dizer. Uma leitura literal não funciona. No mínimo, isso é apresentado por Kardec. E aí é uma colaboração de Kardec mostrar que aquilo não é literal, que tem que ser interpretado, que você tem que saber contextualizar. No entanto, o foco de Kardec é o Evangelho. Né? E a Bíblia, ela é... A Bíblia... Não só o Evangelho, mas a Bíblia inteira, ela é um negócio misterioso, né? Eu tinha comigo a ideia de que para eu ler o resto da Bíblia, além do Evangelho segundo o Espiritismo, para que eu pudesse ler o resto da Bíblia, eu tinha a ideia que eu precisava de alguma chave de interpretação, era preciso algum estudo mais profundo, era preciso entender do que é que está falando ali, por exemplo, no episódio passado a gente falou de mitos, de alguns mitos que estão no Velho Testamento, principalmente na Gênesis. Então, entender essa relação de mitos, como quando e onde a Bíblia foi escrita, são vários livros, e alguns desses livros vieram de outras culturas, de outros, né? Não é uma coisa única. E não é, não é de jeito nenhum, uma historinha que tem começo, meio e fim. É incrível. Há uma... Há várias quebras de... de informação, de contexto, de época. São várias quebras que tem. E isso tem a ver com o assunto de hoje, que são os patriarcas. O primeiro... O primeiro grande patriarca, então a gente está falando de pai. Então, patriarca, aqui, são os pais do judaísmo, cristianismo e islã. O primeiro é Abraão. Mas eu gostaria de começar desde Adão, fazer uma citação não só de patriarcas, mas de personagens bíblicos. Talvez esse título, personagens bíblicos, ou personagens do Velho Testamento, fosse até mais adequado. Então, a gente tem a gente... O Velho Testamento, ele tem seus cinco primeiros livros, que é o Pentateuco. Começa em Gênesis. A palavra Gênesis quer dizer origem. Então, na origem, Deus criou as coisas. Ele cria Adão. E Eva é criada a partir de Adão. Então, a gente tem ali um primeiro casal. Teoricamente, a partir desse primeiro casal, o mundo vai ser povoado por um único casal. A gente já explicou que isso é um mito. Que é um mito, é fato. Então, Adão e Eva estão dentro de uma cronologia da Bíblia. Ou seja, a gente não está falando aqui de fato histórico. Não estamos falando se é verdade, se é mentira. Nesse momento, não estamos falando se é mito ou não. Estamos apenas analisando quem são esses personagens. Uma genealogia deles. Uma descendência. Adão e Eva tiveram três filhos aqui. Caim, Abel e Sete. Segundo a Bíblia, Caim matou Abel. E Sete teve uma descendência. Então, a descendência é enorme. A Bíblia, ela cita sempre o primeiro filho ou os primeiros filhos. E diz assim, depois teve muitos outros. Essa é a ideia. Então, aqui também, Caim, Abel e Sete. E mais uma enorme descendência. Sete. Que aqui vai se tornar muito importante nesse contexto. Sete. Tem Enos e mais uma enorme descendência. Que tem Cainã e mais uma enorme descendência. Que tem Malaléu e mais uma enorme descendência. Que tem Jared e uma descendência enorme. Que tem Enoque. Então, são filhos de Sete. Enos, Cainã, Malaléu, Jared e Enoque. E a Bíblia está citando eles. Mas, Enoque, nessa sequência, Enoque é um nome para você guardar. A Bíblia diz que Enoque foi ter com Deus. Deus levou Enoque embora. Enoque, ele é considerado um anjo na cultura judaica. Porque ele foi embora com Deus, Enoque. Por causa disso, a partir desse nome Enoque, você tem um livro chamado Livro de Enoque. Que é um livro secreto. Que era um livro secreto de uma angeologia de vários anjos. É incrível. Se você der um Google com o livro de Enoque, você já baixa um PDF aí. Muito interessante. Falando sobre anjos, que é um livro que foi muito utilizado em magia. Porque ele tem uma lista de nomes de anjos no livro de Enoque. Então, Enoque tem Matusalém. Matusalém é pai de Lameque, que é pai de Noé. Então, essa é a sequência. Aí você chega em Noé. Então, teve aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oitava geração. Depois de sete, a gente tem aqui uma oitava geração. Chegando em Noé. Aí, quando chega em Noé, você tem, então, o de Núvio. Esse é o ponto. Você tem oito gerações de nada. É importante. Adão, Caim, Abel, Adão e Eva, Caim, Abel e sete. É importante. Enoque é curioso. Mas não tem nada. São oito gerações de nada. E aí, de repente, você tem Noé. Aí, Noé aparece com um dilúvio bíblico. Um dilúvio que é importado de uma outra cultura da história de Yulgamesh. Um dilúvio totalmente copydesk. Então, Noé tem três filhos aqui. Ele tem um filho chamado Sem, ele tem Cam e ele tem Japheth. Sem tem um filho chamado Eber e Eber tem um filho chamado Abraão. Então, Noé, Sem, Eber e Abraão. Parece bobagem, mas você vai ver por que a gente está falando isso. Olha que curiosidade. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalé, Jared, Enoque, Matusalém, Lamec, Noé. Ótimo. Noé tem um filho chamado Sem, Eber e Abraão. Então, você sabe quem são? Quem são os Semitas? Semitas é o nome que se dá para os descendentes de Sem. Sem é o filho de Noé. Semitas são todos os filhos de Sem. E sabe quem são os filhos de Sem? São os vários povos que estão naquela região ali enorme. São todos. Uma quantidade, uma lista enorme de povos. Que incluem, inclusive, egípcios, caldeus. Meu, tudo quanto é povo que está ali é considerado semita. Então, semitas seriam um grupo muito grande. Sem é pai de Eber. Hebreus são os descendentes de Eber, que também são os descendentes de Sem. No entanto, aqui tem uma peculiaridade. Hebreu é aquele que fala hebraico. Então, a gente já tem algumas definições aqui. Semita inclui, inclusive, árabe. Fala-se de Semita, os egípcios. Todos os povos ali. Hebreu é mais específico por quê? Por causa da língua. Está muito associado ao hebraico. Depois de Eber, você vai ter Abraão. E aí, Abraão é considerado o grande patriarca. Aonde a gente está? Abraão está em Ur. Uma cidade caldeia, ali na Mesopotâmia. Uma cultura sumeriana. Então, portanto, uma cultura que tem uma quantidade enorme de divindades. Vários deuses, várias divindades. Lá está Abraão. Então, o ano, algo em torno de 2000 antes de Cristo. Cara, 2000 antes de Cristo é muita coisa. Pensa. Hoje, a gente está em 2000 depois de Cristo. E mesmo hoje, olha, faça essa reflexão, por favor. Hoje, com tudo que a gente tem de recurso, ainda é difícil conseguir fatos históricos, antropológicos, sociológicos, de arqueologia de 2 mil anos atrás. Porque a quantidade de registro é pouca. Agora, imagine o que havia 4 mil anos atrás. Abraão está em torno de 2 mil antes de Cristo. E esses textos da Bíblia, do Velho Testamento, eles começam a ser produzidos, assim, em torno dessa cultura, mil anos, praticamente mil anos depois de Abraão. Você vai começar a ver escribas no momento que surge o tempo de Salomão, Davi e Salomão. Aí que você tem os escribas em torno dessa cultura hebraica. Então, estamos em Abraão. Abraão é o grande patriarca. Por quê? Porque Abraão recebeu um chamado. Deus falou para ele. Abraão, eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. Você vai ter filhos como as estrelas. Você vai ser a grande nação. Mas agora só tem eu. Só eu sou Deus. Eu sou o Deus único. Então, pega tua mulher, teus filhos, teus parentes e vambora que eu vou te levar para uma terra prometida. A terra prometida é Canaã. E aí começa. E aí começa essa jornada para Canaã. Jornada de Abraão. Pô, Abraão é muito polêmico, meu. Abraão tem um... Aliás, a Bíblia inteira é de personagens muito polêmicos. Abraão... Nossa, cara. Abraão é terrível. Abraão, então, ele está casado com Sara. Chamava-se Sarai e depois muda o nome para Sara. Abraão é um personagem central na cultura de judeu, cristão e muçulmano. Ele está no ouro e ele recebe o chamado para ir para a terra prometida. Deus diz que vai dar uma terra prometida para ele. Ele vai para essa terra prometida. Quando ele chega lá... Quando ele chega na terra prometida, ele não consegue sobreviver na terra prometida. Ele não consegue se manter na terra prometida. Olha que loucura. É o que Abraão faz. Abraão vai para o Egito para tentar sobreviver no Egito. Olha que parada louca. Ele chega no Egito e pede para a mulher dele, a Sara, a Sarai, fingir que é irmã dele. Aliás, ela é irmã dele. A mulher de Abraão é irmã dele por parte de pai, mas não por parte de mãe. Na maneira como está escrito na Bíblia. E ele fala para ela, entre no Egito como minha irmã e não como minha mulher. Por quê? Porque você é muito bonita e quando o faraó te vê ele vai se apaixonar. Se ele souber que eu sou teu marido, ele vai me matar. Olha o que o cara faz. Entra com a mulher no Egito. Ela fala que é irmã dele e o faraó se apaixona por ela. E aí vem uma desgraça no Egito e o faraó descobre que a desgraça é porque ele está desposando uma mulher que já é casada, a mulher do Abraão. O faraó fala, cara, o que você fez isso? Entrou aqui no Egito e não contou que essa mulher é tua mulher? Então, praticamente, deu a mulher dele para o faraó e a mulher dele ficou lá com o faraó, cara. Ficou lá deitando com o faraó e foi para a cama do faraó, a mulher do Abraão e ficou lá na cama do faraó e o Abraão ficou ali de boa, de irmãozinho dela. Pensa se não é polêmico a parada dessa. E esse é o patriarca. Aí ele saiu do Egito, depois ele vai para Gerara e o faraó falou, pô, cara, mancada, você precisou uma bola comigo aqui, cara. Você veio, trouxe tua mulher aqui e falou que é tua irmã. Eu peguei tua irmã, levei para casa, coloquei na minha cama, desgraça no meu Egito aqui porque você que fez tudo isso aqui para mim. Aí ele vai para Gerara com a mulher dele e ele faz a mesma coisa em Gerara. Quando chega em Gerara, ele faz a mesma coisa. Fala para a mulher, mulher, então nós vamos entrar de irmão aqui em Gerara. Quando chega em Gerara, o cara lá, o Abimelec. O que o Abimelec faz? Pega a mulher do Abraão. Pega a mulher do Abraão, Abimelec. Na hora que o Abimelec vai pegar a mulher do Abraão, então o Abimelec recebe um chamado. Não pega essa mulher aí. Cara, não vai ficar com a mulher do Abraão. Essa mulher não é irmã. Essa mulher é mulher do Abraão lá. Ela é mulher dele. Não faça isso. Não fique com ela. Porque a mulher do Abraão era desgraça, cara. O Abraão, pelo que a gente vê aqui, o Abraão sai oferecendo a mulher dele para onde ele entra lá. Você é minha irmã e fica com o faraó. Agora você fica com o rei Abimelec. E a mulher era desgraça. Os caras ficavam com ela. Era uma desgraceira total. Então o Abimelec teve um chamado. Esse Abimelec devia ser bom, porque ele teve um chamado lá que falou para ele. Ele recebeu um chamado. Não fica com essa mulher aí, porque ela é a mulher do Abraão, cara. E o Abimelec falou, Abraão, que negócio é esse, cara? Irmão, você vem aqui com a tua mulher e fala que é tua irmã? Hein? Uma treta. Esse Abraão é o dono lá da Canaã toda. Ele é o cara de Deus. Ele é o testa de ferro de Deus da terra. Mas quando Deus fala para ele, vai para Canaã, cara. Canaã é sua, terra prometida. Eu sou Deus, é nós, eu e você, você e eu. Nós vamos para Canaã e você vai ver que não vai acontecer. Aí chega Canaã e não se mantém. Deus está de sacanagem com Abraão, irmão. Deus está tão de sacanagem com Abraão, que a mulher dele, a Sara, não tem filho. A Sara é estéreo, ela não tem filho. Eles vão envelhecer. Esses caras vivem muito, né? Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Enoque, ó. Enós, 905. Canaã, 910. Matusalém viveu 969 anos. Esses caras não eram humanos, não, irmão. Alguém que vive 900 anos, desculpa, não é humano. Então, agora me fala. Isso é lenda? Isso é mito? Esses caras são tipo, eram os deuses astronautas? Por quê? 969 anos? Não dá, não. Noé. Está escrito na Bíblia. Vocês já leram a Bíblia? Noé viveu 950 anos. Então, esses caras viviam assim, 100, 200, 300, 400 anos de brincadeira. Na boa. Isso é outro mundo. Agora, como é que alguém viveu tudo isso? Se a arqueologia mostra, quem viveu nessa época era tão humano que nem a gente. Ninguém vive 900 anos, não. Então, tem muita coisa por trás disso que a gente não imagina, que a gente não sabe. Esse é um negócio. Tudo é mito, é lenda, é fábula, etc. Então, a mulher de Abraão não pode ter filho. Então, o que a mulher de Abraão falar para ele? Abraão, eu não posso ter filho? Faz o seguinte, está vendo a escrava ali? Agar, vai lá. Fique com Agar e tenha filho com ela, porque eu não posso te dar filho mesmo. Então, você já está ficando velho, cara. Melhor você fazer filho, porque você é o Abraão, vai ser o pai de uma nação. Você é o grande Abraão e não tem filho nenhum, como é que vai ser esse negócio? Vai lá, Agar está ali, aí Abraão foi lá, ficou com a Agar, que era escrava. Se Agar não fosse escrava, Abraão ficava com as duas, porque não tinha esse problema não lá no passado. Eu acho que ele só não ficou com as duas porque ela era escrava. E a Sara era uma mulher nervosa. A Sara, essa Sara devia ser um megunitá, assim, que nem Santa Sara, cara. Porque a Sara ficou... Primeiro a Sara falava, vai Abraão, pode ficar com a Agar e tenha um filho com ela. Daí ele teve um filho, o Ismael. Aí o Ismael começa a crescer e o Abraão se apega no Ismael, fica queridão do Ismael, e fica lá com o Abraão, Agar e Ismael, Ismael, Abraão e Agar, Agar e Ismael, Abraão. E aí a Sara, a Sarai fica nervosíssima, fica tensa, que negócio é esse? Agora só você, só tem tempo pra... Bate um ciúme, bate um ciúme nervoso, nervoso, ciúme nervoso. O que que fala? Aí fala, não, essa mulher agora... Manda essa mulher embora, não vou viver com essa mulher, com esse filho aqui não. É Abraão, manda embora. Eles recebem a visita de três anjos e os anjos dizem que a Sara agora, o nome dela de Sarai vai mudar pra Sara e ela vai ter um filho. Depois de... Fala, Deus, 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 por que você não explicou essas coisas pro Abraão? Você fala pro Abraão, sai daqui e vai pra Canaã. Aí você dá um monte de dica pro Abraão. Você dá a letra pro Abraão. Por que que você não deu a letra pro Abraão que a Sara ia ter filho, afinal de contas, cara? Abraão, calma, essa mulher vai ter filho, Abraão. Abraão, não fala que essa mulher é tua irmã, que o farol vai pegar ela, Abraão. Hein, Abraão? Não vai por aí, não, Abraão. Não, mas aí Abraão teve um filho com a Agar, que é escrava, e mandou a Agar embora. Mas antes ele se garantiu com Deus. Olha só, Abraão se garantiu com Deus que tudo, que Agar estaria protegido. Por que que ele não conversou com Deus antes de fazer o Ismael? Hein? Eu acho que é isso, o macumbeiro lendo a Bíblia é assim. Eu acho que é pra isso que eu tenho que ler a Bíblia, porque ele não é possível. Ninguém pergunta isso não, cara. Pô, o cara é cinco homens, ó. Fala aí, meu. Aí a Agar saiu fora e eles têm um filho chamado Isaac. Isaac tem um filho chamado Jacó. Jacó lutou com Deus e recebeu o nome de Israel. Israel, El, é Deus. Israel. Israel é aquele que lutou com Deus. Então, olha lá, agora a gente tem Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é Israel. Daqui pra frente você vai ouvir muito isso. De qual Deus você tá falando? Tô falando do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque Deus aparece pra Abraão e aí é só descendência. Isaac e Jacó estão se relacionando com o mesmo Deus. Então, é disso que a Bíblia tá falando. O primeiro patriarca mesmo é Abraão, que tá falando com Deus. Ele podia... É cruel, não é? O primeiro patriarca é Abraão, ele fala com Deus. E aí, olha as coisas que Abraão faz. Abraão teve esse filho chamado Isaac. Sua mulher é Sara, Isaac. Abraão, Isaac. Isso é importante. Abraão, Isaac, Isaac. Isaac, filho de Abraão. Então, Abraão fala com Deus. Abraão é assim com Deus. Aí, Deus fala, Abraão, você tem fé? Você crê? Abraão, tenho fé. Você é o meu Deus? Você é o Senhor meu Deus? Eu tenho... Pô, sou o Abraão, cara. Sou o Abraão da fé aqui. O pai do Isaac e Jacó. Tem fé mesmo, Abraão? Você é um homem de fé? Você confia em mim? Você é eu e você? Você e eu? Nós temos um pacto aqui? Temos. Então, Abraão, se eu falar, você faz? Se eu pedir, você realiza? O que eu falar aqui, você vai fazer, Abraão? Vou fazer. O que o Senhor falar... O Senhor, meu Deus, o Senhor fala, eu faço. Então, sacrifica teu filho. Tá na Bíblia. Deus fala pra Abraão, você tem fé? Pega o teu filho, teu único, teu filho mais lindo, teu filho mais belo. Não é o único, mas é o único filho seu com a Sara. Sacrifica ele. Leva ele em cima daquele monte lá, olha. Sacrifica ele pra mim, Abraão. Você não tem fé? Você não é um homem de fé? Vai lá, sacrifica teu filho pra mim. E o que que Abraão fala? Sim, meu Deus, eu tenho muita fé em você. Eu vou sacrificar meu filho pra você. E aí, pega a corda, olha pra mulher, olha pro filho, olha pro filho, olha pra mulher e sobe lá em cima no monte pra sacrificar o filho. Aí, Abraão, que é no post aqui, Daniel Marques que fez esse post, tem um barbudinho com uma faca na mão, é o Abraão que tá ali pra sacrificar o filho. E aí, na hora que Abraão vai sacrificar o filho, Deus fala, não, pera aí, Abraão, só pra ver se você tem fé, irmão. Filho, só pra ver se você tem fé, Abraão. Agora eu vi que você tem fé, você é um homem abençoado, você não precisa sacrificar teu filho, não. Na hora que Abraão toca a faca na mão, que ele vai meter a faca no filho. Não, Abraão, você tem fé, você é abençoado, não precisa fazer isso, não, Abraão. Pega aquele cordeiro ali, ó. Mata o cordeiro, vem aqui, mata o cordeiro, Abraão. Mata esse cordeiro aqui, pera aí. Mata esse cordeiro aqui, Abraão. Dizem que isso marca, que é possível, que isso marca o momento em que dentro daqueles povos, eles romperam com o sacrifício humano e passaram a fazer sacrifício animal. Ó, é sério essa parada aqui, hein? Aqui começa o sacrifício animal. E por quê? Deus fala, sacrifica teu filho, Abraão, vai. Não é uma coisa estranha. Não é uma coisa estranha. Ele pega o filho e sobe lá pra sacrificar o filho. Dizem que é possível que é isso. Tá dizendo, ó, daqui pra frente é sacrifício. Agora, como é que fica isso? Se você tem fé, você sacrifica o teu filho? Se você tem fé, você sacrifica o teu filho? Então tá aqui, ó. Bert Hellinger, o criador da constelação familiar. Tem alguns títulos aqui do Bert Hellinger. Muito interessantes. Eu adoro o Bert Hellinger. Eu acho o Bert Hellinger o cara. Criador da constelação familiar, o Bert Hellinger fala assim, ó. Eu acho que nesse pequenininho, constelações familiar... Acho que é nesse pequenininho que ele fala. Esse não é o meu anotado. Foto de um, tem dois. Nesse pequenininho aqui, ó. Se eu não me engano, é nesse pequenininho. Bom, enfim. O Bert Hellinger fala assim, pensa! E agora? Abraão foi lá sacrificar o filho pra Deus. E Deus falou, não, eu tava só testando tua fé. Agora, Bert Hellinger pergunta. Porque é isso que a gente tem que pensar na Bíblia, cara. Agora, como é... Que Abraão encara o filho? Como é que o filho olha pra Abraão? Como é que Abraão olha pro filho? Como é que ele olha pra Sara? Que Deus é esse? Que Deus é esse que fala, vou... Sacrifica teu filho pra mim. O Bert Hellinger diz assim, troca essa história. Porque isso tá no inconsciente coletivo. Você tem fé? Sacrifica teu filho aí. Tá no inconsciente coletivo. O Bert Hellinger fala assim, vamos trocar essa história? Sabe como é? Essa história devia ser assim. Abraão, você tem fé? Tenho. Então, sacrifica teu filho. Abraão olha pra mulher, olha pra Deus, olha pra filho, olha pra Deus, olha pra Deus, olha pra Deus e fala, não. Não, isso não. Desculpa, isso eu não vou fazer. Se você precisa que eu sacrifique meu filho, então não é você o meu Deus. Não é você que eu vou adorar, não é pra você que eu vou rezar, não é você. Não, definitivamente, se eu tenho que sacrificar meu filho, então não é pra você que eu vou ajoelhar. E aí Deus diria, isso, Abraão, era isso que eu esperava de você. Jamais sacrificar o filho. Os filhos não devem se sacrificar pelos pais. Jesus não se sacrificou pelo pai, nem por ninguém. Jesus foi à cruz pra fazer valer a sua verdade, igual Sócrates. Agora, Abraão, matar o próprio filho? Não, então esse é Abraão, irmão. O pai da nação, esse é o patriarca. Então, é disso que a gente tá falando. Que leitura eu faço? Eu faço, você faz. E é uma leitura contextualizada, não tô lendo ao pé da letra, nós estamos lendo aqui com um contexto. Abraão, então ele é pai de Isaac e de Ismael. Ismael, filho de Agar, ele é considerado o patriarca, também é aquele da onde virá Mohamed. Maomé é o Islã. Mohamed dirá, nós somos descendentes de Ismael. Aquele filho, o filho de Abraão com Agar. Eles vão chamar essa descendência. Isso é um fato. Então, Isaac e Jacó. Jacó é aquele que será chamado Israel. Por que isso é importante? Vamos lá. Semitas, descendentes de Sem. Hebreu, descendente de Eber. Especialmente os que falam hebraico. E agora, Jacó briga com Deus e ele se torna Israel. E o que vai ser enfatizado quando surge uma nação Israel. Porque Jacó, que é Israel, tem doze filhos. Esses doze filhos de Jacó, é que são as doze tribos. As doze tribos de Israel, as doze tribos hebraicas, as doze tribos. Desses doze filhos de Jacó, você tem, em especial, José e seus irmãos. José, então, são doze filhos. José tem onze irmãos. José sonha duas vezes que ele está de pé e os irmãos estão caídos. Que ele é mais forte. Os irmãos falam, pô, José, então você está sonhando que você é mais forte que a gente? E ele era mais novo. O mais novo não vale nada nesse histórico aqui. O que vale é sempre o primogênito. O primeiro é que é o que tem valor. José era o mais novo e ele vivia sonhando que ele que ia mandar. Que ele era o cara. Que ele está de pé e os outros caídos. E aí, os outros onze falam assim, pô, o José está de sacanagem com a gente, cara. Porque ele é o mais novo aqui e está dizendo que está sonhando que esse cara vai passar a perna na gente. E aí, eles arrumam uma para o José. José vai parar no Egito como escravo. Quando chega no Egito, o farol tem um sonho. José interpreta o sonho do farol. José se torna o homem de confiança do farol no Egito. Esse José vai se tornar o homem de confiança do farol. Ó que doideira, que loucura. Agora chegou no Egito outra vez. Porque vai chegar no Egito várias vezes. Então, ele está assim com o Egito. Aí, chega lá no Egito José. Depois, os irmãos de José vão chegar no Egito também. E José vai reconhecer os irmãos. Vai mandar chamar os irmãos. Vai mandar chamar Jacó. E aí, todo mundo vai para o Egito. O farol fala, não, pode mandar vir todo mundo para cá. Todo mundo vem para o Egito. Porque você é meu parceiro. É eu e você. É nós aqui no Egito. Então, o negócio é o seguinte. Pode vir teus irmãos. Pode vir teu pai. Pode vir todo mundo para o Egito. Porque você é o meu aqui. O meu parceiro e tal. E aí, o que acontece? A família de José vai para o Egito. E aí, você tem as doze tribos lá. Os israelitas estão no Egito. E aí, depois, quando tem uma sucessão de faraó, o outro faraó que vem do sucessor não reconhece isso. E aí, desce um julgo sobre os israelitas que estão ali no Egito. Os descendentes de Jacó estão no Egito. Esses hebreus. Semita porque todo mundo lá é semita. Então, esses hebreus estão no Egito e agora eles vão ser feitos escravos. E aí, a Bíblia vai dar um salto. Aí, você tem uma descendência. Tem uma descendência enorme e você vai dar um salto. De José no Egito, o próximo personagem bíblico de importância vai ser Moisés. E aí, você trocou de livro. Então, até aqui, a gente está no primeiro livro da Bíblia que é Gênesis. O próximo personagem é tão importante, mas tão importante que troca de livro. Você vai para o próximo livro da Bíblia que é o Êxodo. Êxodo quer dizer saída. Moisés é tão importante que ele é personagem principal de todo o resto da Bíblia. Então, é como se essa parte de patriarcas e personagens aqui, praticamente, eles estão preparando o campo para a chegada de Moisés. Por quê? Deus vai chegar para Moisés e vai falar, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas, para eles, eu me mostrei com outro nome. Assunto, para o próximo episódio. Qual é o nome de Deus? No próximo episódio, vamos falar. Qual é o verdadeiro nome de Deus? Hein? Qual é o verdadeiro nome de Deus? Ele conta para Moisés ali, hein? Pá! Meu nome é esse aqui, Moisés. Mas, eu apareci. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas, pareci com outro nome para ele. Então, Moisés, no Êxodo, vai contar a história de Moisés. Que Moisés está lá no Egito. Aí, o faraó fala assim. Ah, esses hebreus, eles estão muito fortes. Eles estão muito numerosos. Mas, as mulheres dos hebreus, as mulheres dos hebreus, elas são a parideira. São as mulheres fortes. Também deve ter achado a mulher do hebreu bonita, né? Então, o que ele fala? Manda matar todos os meninos, as crianças. Então, para Moisés não morrer, Moisés é colocado numa cesta de vime. É colocado ali, é colocado no rio Nilo. E aí, a filha, a filha do faraó vai encontrar Moisés e vai adotar ele. Ele vai crescer como se fosse um príncipe ali. Junto do faraó, se não me engano, de Rancés. Então, Moisés está ali, Rancés, se não me engano, Rancés, pai de Menérfita. Então, Moisés é criado como se fosse um egípcio. E aí, ele tem uma briga com o irmão dele, provavelmente o Menérfita. Ele tem uma briga com o Moisés. E aí, nessa briga, o irmão, teoricamente era o irmão dele, fala para ele que ele não é egípcio, que ele é um hebreu. Aí, Moisés se revolta e vê os soldados egípcios castigando o hebreu no chicote. Moisés briga e mata um soldado egípcio. Aí, Moisés foge para Madian, onde ele vai encontrar a sua esposa, onde ele vai conhecer Séfora, filha de Getro, que é também um sacerdote. Moisés vai desposar, vai casar com Séfora e vai ficar vivendo ali. Vai ficar vivendo ali com o Getro, felizão da vida, tranquilão. Até que, um belo dia, Deus aparece para Moisés. Fala, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E, cara, o que você está fazendo aqui? Teu povo está lá, irmão, sofrendo, apanhando e você está aqui na beleza aí com o Getro, toda sabedoria, toda filosofia e pá na religião e no sacerdócio do Getro e nessas paradas aí, nos paranauê do Getro e só curtindo aí. Teu povo está lá sofrendo, Moisés. Vamos lá, irmão. Vamos agora, filho. Vamos lá que nós vamos tirar. Eles vão acabar com o Egito, vão destruir, vão quebrar tudo. Olha, e Deus agora vai acabar com o Egito. Agora é Moisés que fala com Deus e ele é o cara, Moisés, meu, porque Moisés é o, meu, ele é o personagem central agora. Ele está no Êxodo, ele está no Levítico, ele está no Número, ele está no Deuteronômio, são o Pentateuco, né? Então é Gênesis, depois Êxodo, que é esse que a gente está agora. Agora, Êxodo é, aparece Moisés e Moisés no Egito e aí Moisés volta para o Egito, conversa com o faraó, fala para o faraó, liberta meu povo. O faraó não quer libertar o povo, então Moisés começa a jogar as pragas no Egito. Tem um livro excelente chamado Faraó, Faraó de Menérfita. Esse livro, o faraó de Menérfita, do Rochester, tem uma edição nova da editora Conhecimento, o faraó de Menérfita, em que a Vera Krijasnova, a Vera Krijasnova era uma médium russa da época de 1890. Ela dormia e quando ela acordava o livro estava escrito. A riqueza de detalhes desse livro do faraó de Menérfita, que conta a história de Moisés, é incrível. E ele conta que as pragas do Egito eram Moisés usando o seu conhecimento de magia. Que é outro assunto para a gente aqui, magia na Bíblia. É outro episódio. O próximo será Nomes de Deus, mas a gente vai fazer uma magia na Bíblia, mediunidade na Bíblia, visão na Bíblia. Pô, vão pegar muita coisa bacana na Bíblia, interessante para você entender. E que dê para a gente argumentar e entender um pouco melhor algumas chaves de interpretação da Bíblia. O olhar, qual é o nosso olhar? Então Moisés joga as pragas no Egito, que segundo o Rochester, são práticas de magia de Moisés as pragas no Egito. até que Moisés consegue sair com o seu povo, porque morrem todos os primogênitos, o filho do faraó também, todo mundo, e aí o faraó não tem jeito. O Deus de Moisés é muito poderoso, vai matar todo mundo. E aí Moisés abre o mar e sai com o seu povo no meio do mar, duas paredes. Filme, né? E aí Moisés sai com o seu povo e quando os egípcios vão entrar, o mar fecha. Então, essa é a história de Moisés. Agora a gente está em torno de 1200 a.C. Moisés é o cara na Bíblia. Então, aqui a gente falando de patriarcas, de personagens bíblicos, aprofundar em Moisés, teria que ter um episódio só sobre Moisés. Aqui eu estou só citando Moisés. Moisés tem muita coisa para falar de Moisés. 50? 50? Então estamos terminando já. Muita coisa para falar de Moisés. Mas Moisés, ele elege Josué, o seu continuador. Josué, então, é que vai fazer guerra e matar e destruir. E vai voltar lá para Jericó e fazer uma guerra absurda. e vai reconquistar Canaã. Porque Moisés está voltando para Canaã, mas não consegue. Então, Josué que vai continuar o trabalho de Moisés, reconquista Canaã. E aí, depois de Josué, você vai ter uma descendência naquela região, até que você tem Samuel, profeta Moisés, Josué, Samuel. Profeta Samuel vai fazer de Saúl um rei. E aqui vai começar reis. Saúl é o primeiro rei. Agora a gente está em torno de mil antes de Cristo. Saúl é o primeiro rei dos israelitas, dos hebreus. Depois de Saúl, Saúl pisou na bola. E Samuel falou, Saúl, já era para você, irmão. Perdeu. Eu te fiz rei, você pisou na bola. Eu faço. Deus que te fez, Deus te desfaz. E agora é Davi. E Davi é o cara. Por quê? Porque Davi matou Golias, cara. Que era o herói dos filisteus. Diz que Golias tinha algo em torno de três metros de altura. Que é o cálculo de cova do que está lá na Bíblia. Golias era o herói, o gigante. Falou, olha, nós estamos em guerra aqui e assim. O meu herói contra o herói de vocês. O meu herói é Golias e o de vocês. Ninguém queria lutar com esse Golias. O cara era muito grande. O Davi era um molequinho. Falou, eu vou. O Davi, ele caçava bicho com uma tiradeira. Aquelas que você prende a pedra num barbante. Você roda ela e pá. E aí, o que Davi faz? Davi põe a... Golias é gigante. Mas o Davi é bom com esse negócio da pedra. Pá, na cabeça do Golias. Derruba o Golias. E aí, o Davi fica um tempão trabalhando para Saúl. O Saúl está lutando, está em guerra. E Davi está com ele. Davi está com ele. Davi está com ele. Até que Saúl pisa na bola, pisa na bola, pisa na bola. E Davi acaba que... Saúl perdeu também. Saúl vai acabar no fio da espada. E Davi é o novo rei agora. Davi é pai de Salomão. Eles estão agora em Jerusalém e Salomão. Estão em Canaã, Jerusalém e Salomão. Vai criar o templo de Salomão. Não existia templo até agora. E manda pegar a arca da aliança que era de Moisés. E colocar dentro do templo de Salomão. O templo. Não havia templo. E aí você vai ter um monte de rei. Por isso chama-se reis na Bíblia. Então você tem Gênesis. Aí você tem em Gênesis toda aquela história de Adão e Eva, de Noé, de Abraão. De José está em Gênesis. Aí você tem Êxodo, a história de Moisés. Depois você tem Levítico. É um conjunto de leis para os levitas. Números. É como um recenseamento, mas continua leis. Recenseamento. E aí você tem Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer o que vem depois. O último livro. No Deuteronômio tem uma série de leis que foram criadas bem posterior. Inclusive o livro é escrito bem depois dos outros quatro livros. O Deuteronômio. Depois do Deuteronômio você tem o livro de Josué. Que explica a história de Josué. Que é continuador da obra de Moisés. Então você vai ter depois do livro de Josué o livro de Samuel. Aí Samuel faz Saúl rei. Depois ele faz Davi rei. Salomão é filho de Davi. E aí você vai ter um livro chamado Reis. Na Bíblia. Reis são o que? São todos os outros reis que vêm depois dessa linhagem. Saúl, Davi, Salomão e um monte de rei. Aí tem rei fulano, ciclano, beltano, fulano, ciclano, beltano, fulano, ciclano, beltano, fulano, ciclano, beltano. Até que em torno de 589 antes de Cristo, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, entra lá em Canaã, destrói o templo, faz todo mundo escravo e leva eles para a Babilônia. Chama-se exílio babilônico. Eles vão ficar décadas em exílio babilônico. Então eles foram israelitas, foram escravos dos egípcios, saíram do Egito, voltaram para Canaã. Agora Nabucodonosor entrou lá, levou eles para a Babilônia. Quando chega na Babilônia, ali na Babilônia é que eles vão começar a organizar o que será o judaísmo. Só ali na Babilônia é que realmente a Bíblia começa a ser organizada da maneira como a gente conhece. Ali começa, porque ela vai terminar de ser organizada em torno de 200, 300 antes de Cristo. Ela organizada desse jeito como você conhece, não é tão antigo quanto Davi ou tão antigo quanto Abraão, jamais. Então na Babilônia, em torno de 600 antes de Cristo, na Babilônia, fica décadas na Babilônia como escravo num exílio lá dentro da Babilônia. Naqueles cânticos da Bíblia, eles estão cantando a saudade da terra deles. Até que Ciro, o rei dos persas, domina a Babilônia. O povo hebreu cai nas graças do Ciro. E aí o Ciro, o rei persa que dominou a Babilônia, liberta os hebreus. Eles voltam para Canaã, voltam para Jerusalém e reconstroem o templo. Esse é o templo que foi destruído por Nabucodonosor. Quando fala, por que você caiu estrela da manhã? Não é demônio, não é capeta, não está falando de Lúcifer. A estrela da manhã que caiu na Bíblia, que dizem que é Lúcifer, na verdade é Nabucodonosor. Nabucodonosor caiu quando Ciro, o rei dos persas, chega e domina a Babilônia. Liberta os israelitas. Eles voltam, eles reconstroem o templo. Portanto, esse mesmo templo que 70 anos depois de Cristo, olha só, meu, os caras ficaram na mão dos babilônicos e aí depois eles vão ficar na mão dos romanos. Que 70 anos depois de Cristo o templo vai ser destruído outra vez e até hoje não foi reconstruído. A única coisa que tem lá é o Muro das Lamentações. Então esses são os patriarcas, esses são os ancestrais, esses são os personagens bíblicos, principalmente do Velho Testamento. E hoje era pra gente ter esse olhar da Bíblia desses personagens principais que estão em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronônimo, Livro de Josué, Livro de Samuel, Livro de Reis. E essa história do judaísmo, é só depois que sai da Babilônia, só depois que sai da Babilônia e volta pra Jerusalém, é que começa a ter uma religião organizada, vai começar a nascer judaísmo. Só pra você ter ideia, pra vocês terem uma ideia, eu tava vendo alguns vídeos de arqueologia mostrando que antes do exílio babilônico, mesmo no momento que já existia o templo de Jerusalém com Salomão, o povo que mora em volta cultuava vários outros deuses. Isso é fato arqueológico, inclusive uma deusa, uma deusa que tem um culto muito forte ali naquela região. E essa deusa é considerada a esposa de Deus. E eu peguei o nome dela, eu peguei o nome dessa deusa, num papelzinho esse eu esqueci. Enfim, é isso. E aí a gente vai continuar essa série, porque eu acho que é muito doido, tem muita coisa pra falar. No próximo episódio, o nome de Deus. Qual é o verdadeiro nome de Deus? Ou quais são os nomes de Deus? E aí?